Ressaltando o nosso compromisso de sempre, democraticamente, trazermos aqui as informações de todos os candidatos, principalmente os mais bem colocados na pesquisa, né? Porque tem que ter ali um norte de organização de uma cobertura, então a gente sempre traz os mais bem colocados. Acabamos de falar de Ciro Gomes, anteriormente falamos de Lula, falamos de Bolsonaro, agora a gente repassa a voz para a candidata à presidência, a Simone Tebit. O que ocorreu com Tebit de agenda? Ela participou de um evento com o Movimento Sem Teto do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ao discursar, Tebit prometeu um milhão de casas populares durante um eventual governo dela. Vejamos. Nós vamos construir, só no faixa 1, que é para quem ganha até um salário mínimo e meio, um milhão de casas populares no Brasil. Um milhão, 250 mil por ano, só no faixa 1. Aí tem o aluguel social, aí tem os mutirões, aí tem as áreas públicas que podem ser cedidas para estados e municípios. E eu sei que no estado de São Paulo, o que não falta, inclusive aqui na região, é a área do governo federal que fica lá, ó, desocupada e ninguém pode entrar. Para que a União, nós vamos aprovar no Congresso Nacional uma lei, pegando essas áreas do governo federal e passando para os governos de estados, passando para os municípios, para que os municípios de estados construam casa. Vamos mais uma vez aqui de Gustavo Uribe. A gente acabou de questionar, Uribe, a respeito do PDT, né? Quem é o PDT na fila do pão? Eu vou só trocar a sigla para poder continuar na fila do pãozinho. Uribe, quem é o MDB na fila do pão hoje com Simone Tebet e a importância desse contato direto, né, de Tebet já ter saído daquele nicho de Brasília e agora está colocando a cara ali na frente dos possíveis eleitores? Mas MDB e PSDB têm um pouco mais de capilaridade, eles têm mais candidatos, mais palanques locais. A questão é que muitos desses palanques locais querem apoiar Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lada Silva. Isso é uma grande dificuldade para Simone Tebet. Tebet agora está indo para o tete-a-tete, para o corpo-a-corpo, porque as pesquisas eleitorais mostram que ela não tem tido uma grande entrada no eleitorado mais humilde, mais pobre e no norte-nordeste. O que apontam as pesquisas? Que Tebet concentra a sua popularidade no eleitorado mais velho e mais rico, justamente pela imagem dela relacionada ao PSDB, que é um partido que sempre costumou ter bastante prestígio nesse tipo de eleitorado. Por isso que agora o desafio dela é se apresentar para o eleitorado mais humilde. No norte-nordeste, as pesquisas mostram que Tebet acaba pontuando 0%, ou seja, ela não é nem conhecida para ter uma rejeição. É por isso que nos palanques eletrônicos, agora na campanha da televisão, eu conversei com o marqueteiro de Simone Tebet, a ideia é apresentá-la ainda para o eleitorado, mostrar quem é Simone Tebet, porque as pessoas não conhecem, para que aí sim ela comece a apresentar as suas propostas. E aí tenha um aumento da sua popularidade entre os jovens, onde ela não é conhecida, e também o eleitorado de baixa renda. E o discurso dela vai ser focado em programas sociais. Ela tem repetido fome, 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 miséria, miséria, miséria. Esse é o problema emergencial do Brasil. A gente precisa resolver isso antes de falar de pauta liberal, de privatizações. É o aumento da miséria que chegou ao maior patamar desde 1980. E aí há uma diferença em relação aos dois principais candidatos, os três, na verdade. A gente tem visto Ciro, Lula e Bolsonaro utilizarem muito a primeira dama na tentativa de suavizar a imagem deles. Simone Tebet não tem usado o seu marido. E aí a gente vai para o machismo estrutural no país. A visão que as pesquisas mostram é a seguinte, que mulher que utiliza o seu marido pode passar uma imagem de fraqueza, que precisa do marido. É o oposto do homem que utiliza a primeira dama para suavizar a imagem. E aí é o grande problema que nós temos no país. Esse machismo estrutural, a gente vê na subrepresentação das mulheres no Congresso Nacional. Hoje, as mulheres representam 15% do Congresso Nacional, sendo que elas são a maioria da população brasileira. Então, isso é um desafio para Simone Tebet se apresentar. E se apresentar como alguém capaz. Porque as pesquisas qualitativas do MDB apontaram que porque as pessoas desconhecem ela, acabam não confiando de que é uma pessoa capaz de gerir o Brasil. E a gente vê, Uribe, com uma Tebet nessa campanha, desacreditada dentro do partido também. Ela teve que convencer que ela era uma boa opção ao MDB. E também agora precisa se mostrar para o eleitorado. Então, é um desafio grande nessa campanha. É o fogo amigo. E o fogo amigo é a principal armadilha que um candidato pode ter. Se ele não tem o apoio nem dentro da sua legenda para fazer campanha para ele pedir votos, imagine fora. Então, Simone Tebet tem, como você mesmo ressaltou, Ju, um trabalho, um esforço em dobro. Convencer dentro do MDB, do cidadania e do PSDB, que ela tem capacidade de crescer nas pesquisas eleitorais e, ao mesmo tempo, convencer o eleitorado a romper a polarização, que é uma disputa plebiscitária deste ano, que tem tirado o fôlego e sufocado o centro democrático. Então, é uma tentativa de se apresentar e não repetir o mesmo fiasco que o MDB teve em 2018 com a candidatura de Meirelles, Henrique Meirelles, que acabou pontuando 1% ou 2% dos votos válidos. Então, é uma tentativa também de uma futura candidatura. Não é apenas para essa eleição. É ela se apresentar como um nome possível para futuros pleitos presidenciais.